Bora, bora pai, vamos jogar, vamos jogar Ah, eu não tô com vontade não, esses negócios aí eu já cansei já Ah, cansou? Como assim pai, o senhor adora jogar comigo, a gente sempre joga junto? Ah, eu cansei, é, eu tô desanimado, falar a verdade, eu já desanimei nesse jogo Ah, desanimou? Mas por que pai, por que você tá desanimado de estumbogais? Ah, olha lá, tem um monte de gente com skins bem legais, mas eu já cansei, eu desisto Eu já tentei de tudo, já joguei bastante esse negócio e eu nunca ganhei uma skin boa desse jeito Ah, não, não pai, espera aí, eu vou te dar uma skin boa, eu sei que o senhor trabalhou muito, jogou muito tempo Mas eu vou te dar uma skin super top, tá? Não, a gente não tem dinheiro pra isso filho, guarda seu dinheiro, fica tranquilo, eu desisto É, você pode tentar pra você aí, você pode jogar Não pai, não, não é dinheiro não, eu vou ganhar um torneio que tá valendo uma skin super top Aí eu vou ganhar e vou dar pra você, beleza? Não, não faz isso não, eu já tô muito velho, fica com você Eu vou lá, eu vou ganhar esse torneio É, eu vou ganhar esse torneio e vou dar uma skin super top pro meu pai Ele vai ver, ele vai ficar muito feliz com essa skin super top que eu vou dar pra ele, com certeza Ah, mas o que? É você que tá falando isso, ô Laranjinha Pera aí, quem tá falando comigo, hein? Você tentou me dar um soco, é você, Javali? É, foi por pouco, hein? O que você tá falando aí de dar skin pra quem, o que, mano? Você nem tem skin? É, eu vou dar skin especial ou uma lendária, pelo menos lá pro meu pai Você não tem nem skin pra você? Você quer dar skin pra alguém? Você enxerga? É porque eu vou ganhar, que tá dando um prêmio desse torneio que a gente tá participando Porque eu vou ganhar esse torneio Ah, você quer ganhar esse torneio? Logo de quem? De mim? Eu, porcão? Ah, eu quero, seu Javali besta E eu vou ganhar e você vai ver, aí eu vou dar skin especial que eu ganhar nela Pro meu pai, porque ele merece Porque ele trabalhou a vida inteira, ele merece uma skin especial, viu? Tá bom, tudo bem Quem sabe daqui a cinco anos você não dá uma skin especial pro seu pai Ah, volta aqui Ah, e agora mais do que nunca eu preciso ganhar Pra dar skin pro meu pai, encher ele de orgulho E pra calar a boca desse Javalizão bobão E pra isso eu preciso que venha um mapa legal Que venha um mapa top, que eu sei jogar Mas eu não sei qual mapa que será que vai vir Será que eu vou ter sorte? Poderia vir um laser tracer, né? Porque daí eu já ia acabar com aquele cara Apesar de que ele tem o soco, eu tenho que ficar esperto com ele Porque eu sei que ele vai me focar Aí ele tá bem do meu lado Sai daqui, seu porcão Ah, volta aqui, garotinho Já ficou pra trás, né? Natural Natural O que que é natural, hein? O que que é natural, seu bobão? Aí! Desviou Desviou demais Mas na próxima você não vai pegar Olha só Agora Ai, não acredito Você ficou aí embaixo ainda, bobão Vamos ver quem vai ficar por baixo É você mesmo, é você mesmo Porque eu vou passar aqui, ó No cantinho Vou entrar Eu vou chegar primeiro do que você, hein? Eu vou chegar primeiro do que você Não vai não, não vai não Ah, não Sai daqui Volta aqui Toma Toma Eu vou te falar uma coisa, cara Você tá pedindo Você tá pedindo pra levar, viu? Sua sorte É que eu não tenho nenhum emoji, viu? Porcão Chato Eu danço na sua cara, hein? Você é igual esse palhaço Volta aqui, volta aqui, palhaço Aí, ó Todo mundo tá zoando com a sua cara E, ó, você tá falando de mim? A sua skin nem é lendária também, né? É especial Por que você tá falando tanto de mim, hein? Mas eu tenho pelo menos E a lendária eu vou conseguir nesse campeonato Fica pra trás Vamos ver Vamos ver se você vai conseguir então Porque agora na final eu não vou te dar mole Quero ver Ah, se vier um mapa de X1 ele vai ver Eu não tô nem aí que ele tem soco Que ele tem emojis e outras coisas Eu confio no meu potencial Eu sei jogar muito Eu vou ganhar esse torneio Ai, meu Deus Jungle Roll Não é Não é de Não é de X1 É de corrida Tá, tá bom, porquinho Você vai ver Eu vou transformar o seu O que você me fez Aqui em motivação Beleza? Motivação Como se isso fosse te ajudar em alguma coisa Mas vai, mas vai Porque eu não vou desistir, cara Não importa Aê, para mesmo Para pra socar os outros Enquanto você me dá espaço Pra fazer isso aqui, ó Ficar na sua frente Yeah Logo, logo eu vou passar você Isso é questão de tempo Olha aí, ó Já ficou pra trás Vai ver Você vai ver, cara Você vai ver Você vai cair Você vai cair Ah, não Não acredito Caiu, caiu, caiu E eu passei E eu passei Meu Deus do céu E aí, porcão Cadê você? Volte aqui Eu tô chegando Eu tô chegando Eu vou ganhar A Steve, meu pai Eu não acredito Ele vai ficar muito feliz Ele vai ficar orgulhoso Cadê você, porcão? Eu tô te zoando Eu tô te zoando Você não vai tirar essa skin de mim Jamais Não acredito Eu fiquei Volte aqui Mas aqui eu fiquei pra trás Não, de jeito nenhum Eu vou ganhar Você não pode ter feito isso Ela é minha A skin especial é minha Olha só Olha só, porcão A skin que você perdeu Por ter sido desumilde comigo Tá vendo? Essa skin é minha Você tem que me devolver ela Ah, sai fora Eu não mandei uma pra ninguém Eu ganhei no torneio Ela é minha E, na verdade Ela nem é minha Eu só tô com ela aqui Pra eu, como é que fala? Pra te mostrar Porque eu vou dar essa skin aqui Pro meu pai Como eu tinha dito lá no começo Quando você começou a me infernizar Não, essa skin é minha Não, essa skin é minha Você tem que me devolver Agora Não, 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 não Olha só É pelo meu pai Eu ganhei e foi justo Você perdeu E eu, inclusive Tô ganhando o torneio de forma justa E treinei muito pra isso Ela não é pra ser sua, não Viu? Ah, não Eu caí no final Eu tô aqui Achei você Achei você Achei você Olé, olé Você não me pega, touro Você não me pega Ah, toma Derrubei E daí Eu continuo com a skin E você continua com essa skin feia aí, ó De chifre E devolve Você vai ficar pra trás, mano Você vai ficar pra trás Porque eu tô partindo Eu vou dar essa skin pro meu pai Ele merece Não, mas não Eu vou pegar de você Olé, olé, olé Você não pega Você não pega Lelolel Falou, mano Ah, você tá me fazendo de besta E aí, pai? O que você achou da sua nova skin que eu te dei? Eu mal posso acreditar nisso Realmente, você conseguiu Você ganhou Sim, pai Eu disse que eu ia ganhar aquele torneio Tinha um cara lá, um porcão me atrapalhando Mas eu falei Meu, é pelo meu pai E olha só Ela é muito top, né, pai? Finalmente você tem uma skin especial Nossa Depois de tanto tempo Eu trabalhei tanto, tanto, tanto E não consegui Mas ainda bem que você conseguiu Nossa Eu me sinto recompensado Por todos esses anos Ah, pai Eu fico muito feliz Que o senhor está orgulhoso de mim Isso era o que eu mais queria Que o senhor tivesse orgulho de mim Sabe? Muito obrigado De verdade Mas agora a gente precisa Pegar uma pra você, né? Sim, sim A gente pode jogar junto Pra conseguir uma pra mim Mas não tem problema não, pai Ver o senhor feliz É o meu maior prêmio Maior do que qualquer skin Sabia? É, mas tem um porém Qual porém? O meu maior prêmio Seria ver você feliz também Vamos jogar pra ganhar Beleza, bora Eita, pai Agora eu acho que a gente Vinha no time Um contra o outro Verdade Mas Porém Eu vou ganhar Se você ganhar Você pode conseguir uma pra você E se eu ganhar Eu posso conseguir uma pra você também Sim, o ingravo Legal, pai É a gente jogar junto Não importa como Se for um contra o outro Um ajudando o outro Eu fico feliz De qualquer forma Sabia? É, e pelo jeito Eu não sou um bom goleiro Tô tomando muitos gols Ah, o meu time Tá indo muito bem, pai Ai, 4x0 Já? Meu Deus do céu Eu acho que aquilo Que você falou é verdade A sua idade chegou, hein Porque no futebol Você não tá aguentando mais não, hein É, eu era tão bom nesse negócio Mas minhas pernas Não aguentam mais Boa Mas pelo menos Agora você tem uma skin Verde E especial Exatamente Ah, mas eu tô defendendo Eu tô defendendo bem aqui atrás, viu Não quero tomar nenhum gol Pro time do senhor, não Eu tô cansado Eu não vou correr, não É melhor eu ficar só aqui no gol mesmo Tá, beleza Vamos continuar jogando A diversão Que mais importa é essa Pai e filho se divertindo muito Eu tô muito feliz Exatamente E batendo uma bolinha Eu tô com a gente que vai ficar 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 com a gente Tchau.